E aí 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 Olha lá Olha lá E aí nunca mais Eu vim verificar a cerca minha e passando por baixo olhei esse negócio que era uma barraca né e chegando devagar devagar e olhei esse montureiro de ferro aí Eu imagino que seja aquele espacial de sexta-feira passada 5 horas da manhã de custão o barulho é Só que nós não olhamos para cá, olhamos para o contrário E hoje eu achei isso aí